E nesse vídeo tudo sobre o grande lançamento Galaxy Watch 6, com agora três versões, o modelo menorzinho, intermediário, e você tem o modelo com a coroa física, que é uma coisa que muita gente gosta. Na versão anterior, Galaxy Watch 5, eles tiraram isso, e agora esse formato voltou. Vamos ver tudo que o modelo tem a oferecer e se realmente vale a pena. Sem mais enrolação, bora lá! Então tá aí um dos grandes lançamentos do ano, Galaxy Watch 6. Dessa vez, eles adotaram uma estratégia diferente. Na verdade, todo ano, a estratégia é diferente. No Galaxy Watch 4, a gente tinha lá o 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, tinha o modelo com a coroa física. No Galaxy Watch 5, nós já vimos um pouco diferente, só o modelo 40mm, 44mm, e aí uma versão mais premium, o 45mm, que é o Pro que eu trouxe pra vocês. Trouxe também o de 40mm, ambos muito bons, mas o Pro, com certeza, fora da curva. E, inclusive, o Pro vai continuar a venda, tá? A Samsung anunciou que não vai tirar de linha. Se você entrar no site da Samsung, você vê que tem o Galaxy Watch 6 e o Galaxy Watch 5 Pro, que ainda é muito atual, ainda é muito top, e o preço tá muito bom, como vocês têm acompanhado aqui no canal. Enfim, então, tá aqui ó, Galaxy Watch 6, 40mm por 2,499, o link tá na descrição pra quem quiser comprar. É a loja oficial da Samsung aqui no Mercado Livre, então bem tranquilo, ó, frete grátis, 10x100 juros. É mais ou menos o preço do Galaxy Watch 5 do lançamento, a versão normal, né? A versão Pro custava aí uns 3,200, 3,300, algo assim, foi o que eu paguei no lançamento também. Aí tem a versão de 44mm, que custa um pouco a mais, né? Por ser um pouco maior, então não é diferença tão grande aí, né? Não é duzento tão de diferença. E tem a versão de 44mm com LTE, com internet aí disponível, né? O 4G pra você usar por aí por 3.000, né? Sempre a versão mais cara normal, tá? Então tem as três opções, vou deixar os links aí embaixo pra quem quiser comprar. E assim que o meu Galaxy Watch 6 chegar, eu trago pra vocês o review detalhado, ok? Ó, você já nota aqui uma diferença, que é a tela, 1.31 contra 1.47, né? Uma diferença aí considerável, mas normal, né? No Galaxy Watch 4 e 5 foi assim também. Aqui no site oficial da Samsung, vamos ver o que o modelo tem a oferecer. Você nota que o design é muito parecido, né? Com o Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5. Então eles vêm mantendo esse conceito de design, tá? Antigamente eles faziam um pouco diferente, né? De uma geração pra outra mudava bastante o design. Então eles estão tentando seguir uma tendência que a Apple colocou no mercado, que é manter ali um design muito parecido ano após ano, mudando detalhes, né? Então é mais ou menos o que a gente já tem nas versões anteriores. O que muda logo de cara, que você nota, é a tela. É uma tela maior. Você nota que a borda é bem pequena, né? Então ficou uma tela maior, mais interessante, tá? A pulseira também é parecida, apesar que o sistema de fechamento ali pra você colocar a pulseira é diferente. Aqui no anúncio eu mostro pra vocês, tá? O design realmente ficou bem parecido. Tem uma diferença de material utilizado no modelo normal, né? O modelo que não é o clássico, que eu esqueci de colocar pra vocês o link ali, que é esse cara aqui. Eu também vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Tinha esquecido de colocar aqui o anúncio. Ele é de aço inoxidável, né? E tem a coroa física. Aqui na linha 5 a Samsung removeu essa opção, né? E você tem aqui a pulseira com a costura e tal. É diferenciado, é interessante, né? Enfim, voltando aqui pra página. Então ele destaca aqui as funções e tal. Eu já comento um pouco mais. O legal é a borda mais fina. No caso dessa versão aqui, que é a versão padrão, é o acabamento em alumínio, tá? Então, aço inoxidável na mais top, alumínio na versão mais barata. Se é que, podemos dizer que é barata, não é a opção barata, né? Mas a opção mais acessível. Fica melhor assim, ó. Então, 20% mais fina, não, maior, perdão. 20% maior, 30% mais fina. Legal. Então, tem essa vantagem. Na lateral, você nota que realmente o design é bem parecido, né? Bem parecido mesmo. Se na questão do design não mudar tanto, na questão do processador, potência, isso muda. Ficou muito bom. Agora, ela tem um novo processador. Como a gente imaginava, é um Exynos ainda, um processador da Samsung, o W930, com 2 GB de RAM. Então, veio igual ao TicWatch, né? Com 2 GB de RAM, bem potente. Você tem também 16 GB de memória interna, tá? Então, fica um pouco atrás aí do TicWatch Pro 5, que tem 32 GB de memória interna. A Apple Watch também tem 32 GB de memória interna. Outra novidade muito legal, vem com o iOS 4, um iOS bem atual, muito bom. Com a interface da Samsung por cima, com novidades e tal, mas no review eu mostro pra vocês em detalhes. Bluetooth 5.3, bem atual. Wi-Fi com 5 GHz, que é padrão, bacana pra esse tipo de modelo. NFC com Samsung Pay, show de bola. E 4G na versão LTE, obviamente. E só funciona com Android, a partir do Android 10. iPhone não funciona. Ó, aquilo que eu falei pra vocês da pulseira, infelizmente a animação... Ah, tá aqui, ó, voltou. Olha que legal. Então, é uma pulseira muito mais sofisticada, ficou bem melhor. Você tem esse botão grande aqui. Isso aqui eu gostei muito, tá? Muito mesmo. O sensor aqui, a temperatura foi atualizado, mais preciso, é melhor. Os sensores aqui, no geral, também foram atualizados, melhorados. Tem novidade também. Por exemplo, na parte de monitoramento, você tem a frequência cardíaca avançada, oxigênio no sangue avançado, tudo automático, obviamente. Análise de bioimpedância, dietina, as evaluações anteriores. Temperatura com o sensor atualizado, níveis de estresse. Sono atualizado, avançado. Você tem aqueles recursos, né, pra parte do coração, eletrocardiograma, pressão arterial, arritmia cardíaca. Então, assim, tá bem completo, tá? Então, botando aqui pro anúncio, ó, você tem um vidro de safira. Todos os modelos estão mais protegidos. Continua claro com o IP68, continua claro com o 5ATM. Então, bem resistente, bem interessante. Processador 18% mais rápido. Como eu falei, é um processador de Samsung, então você tem um processador da mesma linha, porém mais potente. No modelo Galaxy Watch 5, já tinha um desempenho legal, tá? Então, tem tudo pra ser bem rapidinho nessa versão também. E eles melhoraram a bateria. A bateria é um pouco maior. Ela carrega mais rápido e ela é um pouco maior. Se você usar com o modo Always On Display desligado, até 40 horas. E com o modo Always On Display desligado, até 30 horas, tá? Vamos ver na prática, mas é isso que foi divulgado. Enfim, ó, bonita essa pulseira, hein? De tecido, bem legal. Aqui ele fala a questão do sono, né? Ele tem um algoritmo novo, identifica várias outras coisas durante o sono. Não só o sono REM, sono leve. Ele mede, por exemplo, a temperatura corporal durante o sono. Enfim, entre outros detalhes. Ficou bem diferenciado. Então, como deu pra ver, a marca focou nos detalhes, né? Você tem algumas grandes novidades, como a volta da linha clássica. Tem ali processador novo, ROS novo, que são coisas muito importantes e relevantes. Mas o resto, como vocês estão vendo, são pontos, né? Aqui e ali, que são interessantes, mas são pontos que não chamam tanta atenção, assim, do usuário como geral, né? O usuário bate, ou ele vê o Usain totalmente novo. Não é isso. Ele tem aí pequenos pontos que chamam atenção por serem coisas diferenciadas, né? Como essa melhoria na parte de monitoramento da saúde e de sono. Aqui, aquilo que a gente espera num relógio como esse. Tem ali o monitoramento do batimento. Se tiver um pico de batimento, o batimento muito baixo, ele vai te avisar. A mesma coisa na parte do oxigênio. Tem o eletrocardiograma, como eu já comentei. O tal do ECG. Aqui, outras funções. Composição corporal, que é um recurso bem interessante, que eu comentei agora há pouco também. Pressão arterial. Enfim, muito completo, como sempre, mas todos esses recursos foram otimizados. E aqui você tem o design, que como eu falei, é bem parecido com os modelos anteriores. Eles não mudaram muito, né? Esse design foi bem aceito. No geral, esse design foi bem aceito. Eu acho que o problema do Galaxy Watch 5, o modelo anterior, era não ter um processador novo, uma mudança mais drástica, como aconteceu agora. Agora você tem um hardware novo, sistema novo. Então, isso muda totalmente a experiência. Acredito que esse modelo aqui vai dar mais certo do que o modelo anterior, tá? Mas vamos ver. Essa é a minha visão. Descendo aqui, questão de modos de atividade física, são mais de 90 modos com 5 ATM, com GPS, mas já poderia ter mais modos, né? Uns 150 modos, pelo menos. A Mesa Fit já tem aí mais de 150 modos. Você pega aí os modelos novos, Cheetah, Falcon, já são 160 modos. Então, assim, já tá na hora de melhorar essa questão. Claro, você pode baixar aplicativos que trazem mais modos, mas é legal vir de fábrica já com mais, né? Eu esperava pelo menos aí uns 120 modos, tá? Mas ok, tem aí 90 modos, já é bacana com tudo que é possível, tá? Ó, defina a intensidade perfeita com a zona de frequência cardíaca personalizada. Então, esse aqui é um recurso novo, aparentemente. Personalizada, começa a correr e deixa o seu Galaxy Note 6 ajustar a sua frequência cardíaca com base em condicionamento físico, otimizando uma frequência cardíaca adequada para você. Interessante isso, hein? Bacana. Aqui ele dá um destaque para quando você tem um Galaxy também, para ter uma interação maior e tal, na parte de fotos e vídeos. Aqui é a parte padrão já, né? Chamadas, fazer... responder notificações, melhor dizendo. A parte de música, você tem um player de música interno, né? 16 GB de memória, você pode controlar também a música do seu celular. Lembrando que não funciona com o iPhone, tá? Somente Android. Antigamente a linha Galaxy funcionava com o iPhone, agora não mais. Com o Samsung Pay, tá? Muito bom. Fazer o pagamento de NFC. Aqui outras funções e tal. Aqui para você personalizar, colocar uma pulseira que você quiser. Uma coisa que eu não comentei, esqueci, é que quando você compra agora na pré-venda, você ganha duas pulseiras, tá? Duas pulseiras aí bem sofisticadas de tecido. Essas pulseiras são caras, normalmente, quando é original. Então, vale a pena. Bem top. E descendo aqui, vamos ver o que mais que tem de interessante. Basicamente é isso. Como deu para perceber, você tem tela maior, mais bateria, hardware novo, mais potente, mais memória RAM, processador mais potente. Sistema novo, atualizado, iOS 4.0, muito bom. Então, a tela tem mais brilho, tem melhorias na parte dos sensores, sensores mais precisos, ao que dá a entender para esses sensores mais rápidos também. Melhorias na parte do coração, com a parte da arritmia cardíaca. Então, são pontos bem interessantes, bem relevantes. E a Samsung mantendo a estratégia de ter o mesmo design todo ano, como a Apple faz, mudando ali um detalhezinho aqui e ali. A Apple fez isso, você pega o Apple Watch e tal, e do ano seguinte, o design é muito parecido, às vezes só aumenta a tela. E foi isso que a Samsung fez, tá? Então, o design é bem parecido. O que eu gostei também muito foi o sistema novo da pulseira, que você consegue aí ter um clique muito mais agradável, um design bem mais legal também. Na descrição tem os links aí de compra, vou deixar dos quatro modelos, tal, de 40, 44, 44 LTE e o 43 Classic, que é a versão aí com a coroa física, tá? Que antigamente eu era fã e hoje em dia já não sou muito não, prefiro a versão normal mesmo, que fica uns animais minimalistas, me agrada mais. Beleza? Links aí embaixo, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri